Olá, Robson Campos é meu nome, estou aqui para convidar você que é empreendedor, você que é empreendedora a participar do SimGestão 360, é o primeiro simpósio nacional online da Gestão 360, seja você um profissional liberal, dentista, médico, advogado, contador ou um corretor autônomo, corretor de valor, corretor imobiliário, corretor de seguro, você que trabalha como distribuidor de marketing multinível, você que é coaching e precisa desenvolver o seu negócio como coaching, você que tem uma loja, trabalha no mercado varejista ou tem uma pequena indústria, você que é empreendedor, o SimGestão 360, ele vai acontecer de maneira muito dinâmica, nós iremos nos antecipar pedindo para os palestrantes, eu inclusive, para dar algumas dicas, uma prévia do que vai ser a palestra de cada um, e até lá, coloca aqui a tua dúvida, coloca aqui a tua sugestão de tema, coloca a tua dor, coloca a tua necessidade que a gente vai tentar, até mesmo antes do SimGestão 360, esclarecer as suas dúvidas e resolver os seus problemas, ok? Diga sim pra você, diga sim pra gestão empresarial do seu negócio, diga sim pra gestão 360. Um grande abraço, até lá e vamos que vamos! Tchau!